Ei! Bom dia das gastronas online! Vamos lá, as compras do brechó desse mês. Esse mês eu informo que eu comprei poucas coisas no brechó, tá? Já vou adiantando. Esse mês eu fui num brechó da Unibis, que eu não conhecia, não é perto da minha casa, mas quem indica ele é a Nathalie Neri. Nathalie Neri é a rainha dos brechós, tá? Aprendi a ser brechoseira com ela, meu bem. Na verdade, a garimpar de verdade com ela. Tá lindo! Imagina, menina. Comprei na Shein, baratinho. R$30,00. Ó, essa blusa aqui você não dá nada, né? Ela não tem nem preço. Inclusive deveria ser de graça, porque aí pra mim, porque não tem preço, tem que ser de graça. Ó o tecido dela. Isso aqui é tipo um tecido de biquíni, ó. Não tá descosturado. Você tem que analisar tudo isso na hora de você comprar. Mas isso aqui não desbota. Ele vai ficar assim pra sempre. É tipo tecido de biquíni, meio que eterno. Mas ele é mal costurado e está descosturado aqui na barra. Então, tipo, nem se for R$9,00 não compensa, sabe? Pra mim, tá fora de cogitação. Olha, tem que garimpar muito aqui, que tem muita tralha. Muito lixo. Tá organizado? Tá. Ah, mas... Ai, muita coisa horrorosa, muita coisa velha, usada, gasta. Eu achei essas bolsinhas aqui, ó. Que elas são de um material de nylon. Então, ela não vai ficar igual aquele couro horroroso que a gente compra e fica podre. E essa daqui que é uma mochilinha. Essa tá R$40,00 e essa tá R$30,00. Vamos ver essa mochilinha aqui, porque eu coloquei assim... Essas bolsas de lado não me valorizam em nada, porque eu sou anã. Ó a mochilinha. Eu achei que ficou ótima. E o tecido é ótimo, porque ele não vai desbotar, porque é nylon. Isso aqui vai durar muito tempo, sabe? A qualidade é boa, sabe? Não vai ficar igual o couro, que fica podre com o tempo. Comprei essa mochila R$30,00 no brechão da Unibis. Como eu informei no vídeo, ela é de nylon. Tem aquela bolsa da Prada de nylon, inclusive, tá? Não vem desvalorizar o meu nylon aqui, não, tá, meu amor? Tem um cheiro de podre dentro dela. E eu coloquei até um sachê aromático, né? De sabor... Vamos comer. Cheiro de primavera. Ainda tá um cheiro, assim, meio estranho? Tá. Tem um mini bolsinho aqui dentro, mas tinham várias. Então, provavelmente, isso aqui foi de alguma loja que fechou, que deixaram pra lá essas bolsinhas. E eu amei, eu amei. Eu ainda não usei ela, assim, de verdade. Usei ela uma vez pra ir no teatro e meu guarda-chuva ficou pra fora. Paguei, mico. Paguei, ficou horroroso. O preço dela foi incrível. Assim, eu sou mão de vaca, pro brechó, você bem sabe que eu adoro pagar uns R$3,00, R$4,00 uma peça. Mas R$30,00 esse daqui eu achei que valeu a pena. Achei esse Sleepy Dress aqui maravilhoso. Mas eu já tenho muito e não vou levar. Ele não tá em ótimo estado, não. Vestido da Shein, maravilhoso. Mas ele é grande. É, ele... Ah, ele fica lindo. Parecendo o meu vestido de laranja que eu... Ai, maravilhoso. Mas eu não vou levar porque é gigante. A mochilinha... Vou levar. Ela é ótima, sabe? Pra não levar quase nada, assim, na bolsa. Ai, adoro. Não gosto de ficar levando tralha inútil. Ó, as calças de... Calça social. É bom quando ela fica, assim, organizada. Porque aí você já consegue bater o olho e identificar se ela é cintura alta, se ela não é. Só que ela tá manchada. O problema é isso, né? Quer colocar R$40,00 na peça, mas a peça tá manchada, descosturada. É foda. Isso aqui dá ajuste também. Ó o valor. E as condições da peça também. Essa é de garota. Maravilhosa. Só que, assim, atrás parece que é na frente. E a frente parece que é atrás. Entendeu? Onde você coloca? Lindíssimo, mas não cabe nem em uma nada, hein, gaminha. Eu adorei que eles mandam até a notinha, gente. Arrasou. R$30,00 a mochila e... R$13,00 a blusa. Maravilhoso, ó. Tem posto aqui, tá falando. Ô, Deus. R$13,00 de imposto. Eu vou comprar outra blusa. Eu comprei essa saia maravilhosa. Maravilhosa. De veludo. Dei uma entradinha nela aqui na cintura. E essa fenda aqui, super sensual. Eu já comprei um blazer azul marinho no brechó. E eu tenho algumas blusas que eu já tenho aqui de brechó e do braço. De azul marinho, dessa cor. Só preciso de um sapato ou algo que harmonize, tipo um branco. Um mocassinho branco ficaria ótimo. Mas, infelizmente, essas coisas eu não compro no brechó. Inclusive, precisamos falar sobre um vídeo no canal. Vídeo polêmico das coisas que eu não compro no brechó. De forma alguma eu vou comprar só se tiver em um estado totalmente perfeito. Parece que foi hoje pro brechó, entende? Vou fazer esse vídeo. Porque tem coisas que a gente tem que tomar cuidado na hora de garimpar. Porque pode ser catastrófico. Comprei um vestido. Se não for pra ano novo, eu vou casar com ele. Mentira, brincadeira. E ele é essa beleza aqui. E ele é aberto atrás. Esse tecido aqui é muito bom. Eu não sei como chama, apesar de entender um pouco sobre tecidos e tal. Não sei como chama. Valorizou bastante. Ele tem uma fenda aqui embaixo. Paguei 15 doletas nessa birosca maravilhosa. Parece que foi feito pra mim, assim. Deveras uma beleza, né? Eu adorei. Mas ele tá... Agora tá melhor. Atrás ele é assim. Mas, né, eu não vou usar com o top que eu tô usando por baixo. Fica com a barriga saliente. Fica. Mas eu estou na grande de uma gostosa. Ele tá um pouco grande. Mas nada que uma barra resolva. Olha isso aqui. Nossa, eu me sinto uma deusa. Esse bojo, ele ficou muito de saque. Talvez eu tire ele. Não sei, vou dar uma pensada. Tem esse daqui. Ótimo pra trabalhar. Então, aquele branco é 15 reais. Esse daqui deve ser 10, pelo que eu tinha visto. Mas eu achei que ele ficou em cima do joelho. Então, pra trabalhar... Não vai ficar muito bem. Mas ele ficou ótimo em mim, ó. Será-se. Que vai ficar assim, ó. A gente vai andar e ele vai subir. Que vai ficar tipo assim. Ah, dilema. Pão de microfibra. Desses que parece cobertorzinhos. Esquenta pra caraca e eu dou um monte de calor. É... 15 reais. E aí, esse vestido, eu mandei a foto pra minha amiga, mas... Ela não me respondeu. E ele é lindo com essa estampinha, a xadrez. É da Forever. Ele tá 20 reais. E digo mais, meu amor. Você, gatinha de São Paulo. Fique ligada. Pois, o brechó de milhões por centavos. Meu e das minhas amigas. Está, ó. Está chegando. Está chegando. Já temos um Instagram. Pode seguir a gente no Instagram. E assim. Não vai ter peças caríssimas não, tá? Vai ser acessível. Porque é assim que eu gosto. E é assim que a gente vai fazer, meu amor. Vai fazer assim, desse jeito. Entregue. Entregue no metrô. Cartão. A gente não aceita. Aceita o Pix. Aceita. Bora seguir a gente nas redes sociais. De milhões por centavos. No meu Instagram. Milacerrato. E todas as outras redes sociais. Milacerrato. Mano, espero muito que vocês gostem do brechó. Estamos elaborando assim. Já faz um tempo. Mas a gente ainda não tirou as fotos. É isso, mano. Se você gostou do vídeo. Se inscreva aqui no canal. Gostou do vídeo? Dá um like, bicha. Faça essa pra você ver aqui, bicha. E é isso. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.